Bom dia, boa tarde! Uau, olha essa luz. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. Já sei, eu vou dar o nome de um quadro. Vai ser um quadro, tá? Eu não sei se é quadro que fala, mas vai ser quadro agora. Arts and Crafts com a Titi. Tá, eu vou colocar aqui do lado o que eu tô pensando em fazer. É um tipo de vela que é essa estética aqui, tipo, curvy. Eu já procurei pra comprar ela pronta e, mano, vou colocar uma print de, tipo, loja daqui do Instagram que eu vi. Que você pode comprar, tipo, assim, uma assim por um real e fazer em casa. Eu vou mostrar o que eu comprei pra fazer o meu Arts and Crafts. Primeiro eu comprei essas velas aqui de, tipo, quando acaba a luz em casa, sabe? Eu arrependi de não ter comprado mais quantidade. Eu comprei cinco rosas, cinco brancas e cinco verdes. Eu tô indo mais com as brancas e com as verdes. As rosas eu não sei se eu vou usar, mas eu vou fazer mesmo assim. Caso qualquer coisa eu dê pra meu irmão, sei lá. Então tem isso daqui. E aí ontem eu comprei outras coisinhas. Eu comprei esse anjinho. Olha que fofo. Eu comprei esse anjinho muito fofo. Ele é, sei lá, eu comprei numa lojinha aí aleatória. Comprei dois pratinhos desse daqui verde. Porque essas velas, se você quiser acender elas, você tem que ter algum lugar pra colocar, né? Tipo, porque se você acende, ela tem que derreter em algum canto. Foi R$12. Ela foi baratinha porque tá trincado, tá vendo aqui? Comprei dois desses. E esse daqui eu tô apaixonada, sério. Esse porta-vela também, de anjinho. Então esse daqui só tem um buraquinho, então você só põe uma vela aqui. Tem uma parte aqui na minha casa, tá? Tem uma parte lá atrás da minha casa que, tipo, tem uma bancada assim que a minha mãe fez pra gente, tipo, fazer arte, sabe? Só que tem pedreiro lá, eu nem vou usar lá. Mas tem essa outra bancadinha aqui. Inclusive, olha essas plantinhas que eu achei. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou usar elas pro meu quarto. A gente vai começar agora. Os arts and crafts. Eu já peguei um pote, tá bem aqui. O pote de água quente. Não tá fervendo, não pode tá, tipo, fervendo assim, porque senão ela derrete. Não é pra ela derreter, é só pra ela, tipo, dar uma esquentadinha. Então eu vou colocar as velas, eu vou colocar primeiro as verdes e as brancas. Tá, as velas tão aqui, elas têm que ficar aí por um tempo. Não sei se a água tá quente o suficiente pra elas, tipo, esquentarem. Então eu acho que eu vou ter que colocar mais um copinho de água fervendo pra dar uma esquentadinha. Oi, meninas! Que que é sério, para. Tá bom, pare. Não fala que eu tô pondo a mão aqui na água. Eu acho que tá feita. Acho que não. Eu esquentei um pouquinho mais de água pra dar... Ui, tá pelando. Ih, olha como a branca tá ficando verde. Vamos deixar ela aqui mais uns 10, uns 5 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Eu peguei esse copo aqui, que ele é bem grosso, porque a gente vai usar pra, tipo, rolar a vela. O pote tá aqui. As brancas já tão, tipo... Ó, tá vendo? E é assim que elas têm que ficar. Eu vou fazer uma branca, minha irmã vai fazer uma rosa. Minha irmã fez nesse pote aqui e colocou só uma. Tá vendo que dá pra mexer? E é pra ela ficar nesse jeito. Será? Tá, a gente colocou nesse pote, então, aqui. Esperar mais alguns minutinhos. Tchau. Eu acho que eu finalmente peguei o jeito Eu peguei uma panela Que a água tá bem quentinha Depois que ela esquenta Eu vou formando Tem que ir bem devagarzinho pra não quebrar Aqui eu quero fazer assim, reto Então eu vou deixar ela reta E depois eu vou girar Mas tem que ir bem devagarzinho Porque ela é sensível, ela pode quebrar Então vai fazendo um pouco, vai colocando na água quente E aí vai de pouquinho em pouquinho Eu fiz essas duas aqui por enquanto Eu amei, ficou lindo E aí eu coloquei num pote de água fria Pra endurecer de volta Primeiro meu pelo fósforo pra ver se a gente consegue Arrumar as que quebraram Eu vou tentar fazer uma Que eu vi também no Pinterest Que são tipo duas interlaçadas Não sei se vai funcionar Mas eu vou fazer verde e branco Interlaçado Peguei também esse copinho Esse potinho aqui Pra ver se rodando fica fofinho Eu já tô no quarto Eu tô editando um vlog Enquanto as velas secam As velas já estão aqui Eu vou mostrar algumas As rosas são as da minha irmã Essa vela aqui Ela é bem sensível Foi meio complexo Pra tipo fazer esse jeito assim Tipo Enrolado Também foi muito difícil Porque elas rachavam Então a maioria a gente fez nesse formato Assim tipo Barriga de Papai Noel Aconteceu um pequeno acidente com as verdes Elas derreteram muito E aí acabaram ficando assim feias Mas é o que a gente tem E eu tenho esse negocinho aqui Que eu mostrei pra vocês Eu já testei colocando a branca Mas ela meio que sumiu Eu acho que eu vou colocar essa daqui Não sei se eu gosto Não sei Eu tô muito indecisa Ah, uma das minhas favoritas Foi essa daqui Só que eu não sei onde eu vou deixar São velas muito pequenas Elas estão sumindo Eu não pretendo acender elas Porque tipo São mais velas decorativas Tem essa branca aqui Que ela virou um verde claro Bem feia, né Aqui eu posso colocar tipo Umas três, quatro velas Tipo Eu vou colocar fogo aqui Pra tipo Derreter um pouco E aí eu vou colá-las aqui Pelo amor de Deus Eu acho que ficou bom isso, né Tipo De longe Essa verde tá muito feia De longe tá bom Eu tô meio triste Porque não ficou do jeito que eu esperava Mas tudo bem Nem tudo na vida são Qual que é a quote Nem tudo na vida são flores Isso daqui que chegou pra mim Esse colarzinho muito lindo Dessa loja Essa loja aqui O Instagram deles Arroba Use Lume E tem 10% de desconto Quem quiser Meu cupom É T10 Oi vlog Caraca Eu tô muito diferente, né De cabelo liso Eu não gosto Tipo Pra mim é no máximo um dia Com esse cabelinho aqui Eu tô há muitos dias Querem terminar esse vídeo E eu preciso fazer a colagem Lá no meu quarto Então agora eu vou descer lá Tô descendo no escritório Eu tô descendo pro escritório Pra imprimir Pra imprimir As fotos que eu quero Pra minha colagem Peraí Eu vou ter que parar Pra mostrar aqui O que eu comprei Então peraí Eu vou mostrar rapidinho O que eu comprei Vamos fazer um mini unboxing aqui Então eu comprei aqui na iPlace Um quadradinho De carregador do iPhone E aí pra imprimir as fotos Eu comprei Esse papel aqui Fotográfico E eu comprei o mate 20 folhas A4 E tem pilha também aqui Aí eu fui na farmácia Eu comprei algodão Eu amo esse algodão aqui Tipo quadradinho Eu não sei Mas é muito bom E vem 250 unidades Aí eu comprei Esse negocinho aqui Da Dermage Que é uma caneta Pra espinha Lápis retrátil secativo Peles acneicas A mulher me indicou isso E eu comprei pra testar Comprei também um Gatorade Que eu vou tomar agora Então E aí eu comprei Umas coisas de cabelo também Que tá aqui no meu eco bag Comprei essa máscara aqui Da Keune Vital Nutrition Mask Não sei se é bom Também fui indicado Fui pra comprar uma da Joico Que eu gosto muito Só que eles não tinham Acabei tendo que comprar esse E eu comprei também esse daqui Que é um É um spray Multifásico Que ele Ajuda com frizz E ele também tem proteção térmica Decidi comprar esse daqui Pra testar Da mesma marca Keune Keune Não sei como fala E aí eu ganhei Essa bandana aqui Porque eu comprei Dois produtos da Keune Eu comprei Meu shampoo favorito Esse daqui Da Maria Natureza Foi esse que eu comprei Hoje no shopping Ah E a Gave Porque está em falta Em todos os mercados E aí eu achei No mundo verde Já fui no carne Já fui no pão de açúcar E não tem em nenhum lugar Esse a Gave Não sei o que está acontecendo Não sei se os Matcha Lovers Estão acabando com a Gave E a demanda está tipo Muito alta Não sei de verdade O que está rolando Ah Eu comprei também Mas eu comprei o outro dia Comprei aqueles adesivinhos Tipo chiclete Sabe Que é pra colar Eu comprei ele Porque como eu vou fazer A colagem na minha parede E talvez eu enjoo E talvez eu não goste Então Eu comprei o adesivinho Acabarão estragando a parede Dá pra tirar Mover Com facilidade Eu estou viciada Nessa música Onde eu estou? Estou aqui mesmo Eu estou viciada Nessa música Que se chama Pareja de laio Tipo juro É muito boa E eu estou lowkey Viciada nessa música Bom Eu vou lá Imprimir E eu já volto Oi Ela é do planetinha? Do plano Vários planetas Fotos Impressas com sucesso Gente Eu não estou Isso aqui Eu estou andando Tipo não é a rua Então Tipo eu posso andar Eu vou voltar Lá em cima Eu mostro pra vocês Como ficou as fotos Eu já estou aqui no meu quarto O sol está quase indo embora Tipo eu tenho um restinho de sol aqui Well never mind So Eu preciso lavar o cabelo Tipo hoje Porque eu estou muito cansada Desse cabelo Sério Eu vou mostrar pra vocês As fotos que eu escolhi Vou mostrar pra vocês As fotos que eu imprimi Pra colocar na parede Vou colocar tipo bem aqui Aqui nesse espaço Todas as fotos eu peguei do Pinterest Se vocês quiserem fotos iguais ou parecidas Eu vou colocar o link do meu Pinterest aqui na bio Temos esse negócio aqui Eu ainda tenho que cortar Então vou ter que cortar tudo Depois a gente tem tipo Essas duas Tem umas que eu coloquei em duas páginas Porque eu queria a menorzinha Essa aqui que tem escrito To be close to nature E aí o outro é tipo um livro Uma caixa Não sei Que tem escrito The future is in our hands Tem essas duas imagens Aqui que tem escrito Green Aqui tem escrito Feel your feelings They are not wrong Eu tentei pegar quase todas Numa vibe meio verde e marrom Porque é a vibe Que combina com o meu quarto Essa daqui eu amei Juro, eu estou apaixonada Essa daqui é tipo Uma notinha fiscal, sabe E é da Ariana Grande Então é do álbum Positions dela E aqui assim Tem escrito todas as músicas E aí aqui a duração Na música como se fosse o preço E ficou muito legal Ficou muito realista New shit New shit Aí eu peguei Umas obras de arte maiores Aqui que eu amo Esse artista Ele faz uns negócios Muito legais Então eu peguei Aquela Essa daqui Que eu gostei muito mais Eu acho que é desse artista Eu peguei só essas duas Depois eu tenho Esse negocinho aqui Que eu amei Muito legal Tipo um cereal Um leite Eu acho que é de matcha Japanese green tea E aí tem esse negócio aqui Que é o spoolizinho Que os japoneses usam Para fazer o matcha Tipo original E esse negocinho aqui Que é a colherzinha do matcha Também achei muito legal Inclusive se vocês querem Comprar o melhor matcha Que existe Da Push Vocês podem usar Meu cupom TITIPUSH Com 10% de desconto Esse daqui é o próximo Que eu achei muito legal Eu não sei ainda Como que eu vou fazer Se eu for só cortar Menorzinho Eu só vou deixar ele assim One Earth One Family É da mesma O mesmo designer Que esse daqui Pequenininho Depois nós temos Esse Esse daqui The Cosmic Cowboy E esse daqui Eu achei muito legal Ter escrito Open Tem um monte de cogumelo Assim Depois esse daqui É a minha dedicatória Para o meu marido Justin Tem uma foto dele Antiga Tá muito lindo Por sinal E aqui em cima Esse daqui É a capa Do negócio Do Spotify Dele Do Anyone E aí esse daqui É o tipo Código de barras Para você escanear E entrar na música Vou cortar tudo E eu já volto Eu tô com todas as fotos Que eu cortei Bem aqui Eu falei para vocês Que eu comprei Esse adezinho aqui Esse chicletezinho Que eu comprei Da Prit Mesmo Eu acho que eu vou Colocar tipo Só aqui O chicletinho Olha essa Play Terminei Não sei se ficou bom Ou se ficou péssimo Eu não sei De longe Ficou assim Aí de perto Tá tipo assim Eu queria meio que Um negócio Saindo da TV Sabe Não sei se eu gostei O que vocês acharam Não sei como ficou Não sei o que pensar Eu amei Minhas coisas favoritas É aquele ali E esse daqui Amei aquele tipo Planeta ali Eu tive que cortar Porque tinha um negócio Escrito embaixo Não gostei muito Do negócio do Justin Aí eu cortei Só o negócio do Spotify Mas no todo Eu não sei se ficou muito poluído Ou se ficou tipo Bom Ai não sei Terminei de editar E acabei de ver E acabei de ver que eu não Dei tchau pra vocês Então tchau gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Barra vlog Comentem aí O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Tchau E obrigado por assistir E aí